Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, Elton Luiz, consultor imobiliário, e vim trazer uma ótima notícia para você que está querendo comprar o seu terreno, o seu lote aqui na região dos lagos. Hoje eu vou mostrar três perfis de investidores aqui no loteamento Campmar, pessoal. Então, para você que está querendo comprar e não sabe ainda, não entende ainda qual o seu perfil de investidor, vem comigo nesse vídeo que você vai entender cada um deles. É só um minuto, que eu já vou lá no loteamento e vou falar cada um deles, e aí você vai me falar no final desse vídeo qual deles você se encaixa. Um forte abraço e até daqui a pouco. O primeiro perfil do investidor é aqui, pessoal. Na quadra 21, os lotes 16A e B, é aquela pessoa que busca como investimento no setor imobiliário, onde ele vai construir duas unidades e vai vender futuramente, pessoal. Então, para você que está buscando um investimento no ramo de construção, aqui a gente encontra também investidores nesse perfil. Agora, espera só mais um pouquinho que eu vou aqui nessa mesma quadra e vou mostrar um outro lote, um outro perfil de investidor. Segundo perfil do investidor, pessoal. É aqui, na quadra 21, o lote 20, tá? É a pessoa que comprou o seu terreno para fazer a sua construção, para moradia, pessoal. Então, para você que também busca um lugar tranquilo, muito bom, muito próximo de tudo, você também é um investidor aqui do Camp Mar. Agora, aguarda mais um pouco que eu vou no outro terreno, no outro lote, mostrar o terceiro perfil do investidor e depois você me conta, qual dos três você é? Para finalizar, o terceiro perfil do investidor, pessoal, é aquela pessoa que quer comprar para investir no seu lazer. Então, eu estou aqui numa quadra onde os compradores compraram para construção de veraneio, pessoal. Então, para você que está buscando o melhor investimento na região dos lagos, seja para moradia, seja para construção e revenda, seja também para o seu lazer, é aqui, pessoal. Você encontra todas as opções. Um forte abraço e calma aí que ainda eu vou falar mais um pouco. Depois desse take, eu vou falar mais um pouquinho, mas lá de frente o stand, tem novidade por aí. Pessoal, então finalizando esse tour pelo loteamento Camp Mar, de volta aqui ao nosso stand de vendas, eu te convido para vir tomar um café conosco. E eu vou deixar aqui um abraço especial para três pessoas. São os compradores desses lotes que eu acabei de mostrar para vocês. Seu Jorge, aquele abraço. Tubiraci, Tubiraci, sete meses procurando o seu terreno e a gente encontrou. E Dona Helena, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada. Daqui uns dias a sua casa sai do chão. Então, pessoal, para você que quer e busca qualidade de vida num lugar tranquilo, com ótimas oportunidades, vem falar comigo, me chama aqui. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui no link, em algum lugar nesse vídeo, e você pode entrar em contato comigo. Então é isso aí, pessoal. Espero todos vocês aqui para tomar um café comigo. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.